A veste traia, viu? A veste traia. Oxe, você foi com o ensinamento, Raí. Ah, desde criança eu tenho trauma com essas coisas, amigo. De que, Raí? Ah, de nada. Olha, eu me chamando de pp ainda por cima. Oxe, mas é real mesmo. Fábio. Ele saiu do ensino de futebol em Aracaju, porque todo mundo ia pro vestiário, tomar banho, todo mundo junto. Juntei e não ia. E ele não ia. Sério, Raí? Primeiramente eu botava uma meia embaixo, nas cuecas. Eu botava uma meia. Ai, mas a gente tá aqui pra lhe ajudar, cara. Né, meninos? Desse jeito? Existem problemas maiores. Ah, sim. O que importa é fazer gostoso. É tão sarcástico. O Fabinho é muito sarcástico. O senso de humor dele é tão pesado, não é? Oxe. Ô, Raí, mas você botou mesmo na cabeça? Amor, esqueça. Deixa eu falar se você conversar dúvida. Caramba, você quer conversar? Mas ele botou de pau cabeça, cara. Pai morto. Não, amigo. Se for na de cima ou na de baixo, é que eu... Mais pra cá. Tá rolando um assunto aqui na roda. Que aí, querido? Raí tá meio abalado, porque os meninos explanaram. Os meninos explanaram. Que rola um zum zum zum. Que rola um zum 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 entre as mulheres da cidade. Não vou meter em detalhe, não. Que ele é ruim de cama. Não. Não. Oxe. Oxe. Pega aí. Não. Vai, Bruno, vai. Eu quero ensinar aquele outro detalhe. Aquele outro. Aquele pequeno detalhe. Aí, Hilton. É verdade. Você que já viu e já tomou banho junto. É. Eu nunca... Vamos ficar venhando. Você lembra? Ou é nem... Nem consegue lembrar assim. Não, ele nunca fica nu na minha frente, velho. Passado. É, velho, né, amigo? Vou testar na minha cabeça. Vai chegar na hora agora e eu não funciono. Vai falando aqui. O terceiro problema também não. É, velho, tá na minha cabeça. Olha lá. Eu é o último problema que se... Se apertar. Se apertar vai... Mas é o que eu vou fazer. Seus amigos estão aqui pra isso. Pra lhe ajudar. Eu sou amigo de todos aqui. Não, mas tem ajuda que não vem, não. Mas é o que eu vou fazer. Aqui é uma roda de amigos. Aí, Hilton Júlio, você que tem o mesmo problema, deveria conversar um pouco mais. Esse é superdotado, hein? Isso aí, né? É, fica parro... Olá, bem-vindo para trazer sua cadeira. Essa é a primeira reunião do APP. Amigos do Pau Pequeno. Anônimos, né? Mas amigo, anônimos não. Anônimos. E o que é anônimo, bicho? Olha a câmera ali. Anônimo de onde? É amigo mesmo. Mas é porque a gente ajudou... Ô, Raí, a gente ajuda outras pessoas em casa que talvez não tenham mesmo amigos como a gente pra poder falar sobre. Né, menino? Não se faça de doido não, robozona. É. Não se faça de doido não. Não falei nada. Você vai ser o primeiro. Vai. Tem pessoas com problemas bem maiores que você. Exatamente. Pelo menos você tem cabelo. Você já fala isso, mano. Você já fala isso. Já manda... Alguém aqui gostaria de falar um problema na roda, começar a reunião, trazer outros problemas aqui pra que os nossos amigos não se sintam sozinhos no problema. Tiago pode falar sobre a hemorróida dele, que ele tem algum problema. O da hemorróida não tem, Bruno. Quer falar alguma coisa? Como é pimenta? Como é que não tem? Raí, você quer começar trazendo alguma coisa? Alguma história que você passou e que foi constrangedora e que você... Que isso você levou pra vida. A gente tá... O meu constrangimento praticamente era só esse mesmo. Desde a escola. Botava alguma coisa pra ter um volume. E tanto que tirava o óleo de você, Marcos. Você tá vendo com essa cara? Mas isso te incomodava em qual nível? Você chegou a conversar com seus pais? É verdade. E eu... Nem sei. É por isso que você nunca casou. Porque, assim, 42 anos, a gente já se pergunta se o problema tá aí. Né? A gente tá aqui pra... Não, tamo aqui pra ajudar você. Tamo junto. Não, tamo aqui pra ajudar você. Tamo junto. Tamo junto sempre. E quem tá junto? Tá esse pobre goitado. E quem tem a jura? Vem cá. É por isso que estamos aqui. Menino, calma. Estamos aqui com vocês. Ó, pode se abrir mais. Não. Não, aqui também, amor. É dividido. Não, meu amor. Tá ali aqui. Então, você quer dividir com a gente também? Porque você já teve experiências desse tipo. que o pessoal lhe chama de só cunhão. Fabinho sempre andou muito junto de Raí. Sempre foram melhores amigos. Fabinho, você já teve algum... Você já viu, né? Algum tipo de constrangimento? Que você teve que intervir? Posso intervir? Não, mas eu vou jogar aí o que... Por favor. Bem-vindo, Fabinho. Bem-vindo, Fabinho. Então, Raí passou por uma situação bem constrangedora. Na verdade, duas na mesma noite. Com a mesma pessoa. Insistente é ela também, né? Sim. A primeira foi ela falar que... Ela demorou mais tempo pra amarrar a sandália dela. Porque ela tava de gladiadora. Aí você demorou mais tempo. E qual que foi essa sandália? Sim. E o tempo que ele demorou pra... Eu conheci. Dar aquela... Como diz a Gilsona, aquela meladinha. Sim. E o segundo... Também, meu amigo. É mais na boca de veludo que eu conheci. E daí você queria o quê? Ah, então... Ah, entendemos. Então, nem chegou... Não. Não, não chegou aí. Ah, então é um quarto problema mesmo, né? Foi três segundos. Três segundos. Ah, então você é o Schumacher. Então... Então você... Rubinho Barriqueiro. Quem nunca aconteceu isso aqui que eu tirei a primeira pedra. Quem nunca aconteceu aqui também. Aqui só tem, né? Cadê a pedra? Vamos botar. É... E sem cabelo. E o segundo problema... Esse burro foi justamente a questão do tamanho. Isso que lembrava um tic-tac. Chegou. Tic-taczinho. Entendeu? Sim. E as pessoas pra ficar insatisfeitas, tem que colocar vários isso. Entendeu? O dele era... É... 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 O Maxwell já esteve presente em alguma situação que possa aconselhar o Raí. Alguma coisa que já passou na sua vida, Maxwell. Você não pode me dar apoio aqui. Não, mas é você. Tamo junto, entendeu? Tamo aqui todo mundo apoiando você. E tamo... Apoiando você também, meu amor. Você se coloca... Não, Raí! Oxi! Ailton Júlio, gente, chegou aqui e quer dividir uma experiência que teve com o Raí. Pode falar, Ailton Júlio. Bem-vindo, Ailton Júlio! Não é bem sobre o Raí, é sobre o... O Vovó Zona. Caramba! E... O Vovó Zona, a gente foi pra uma... Pousada, em Coruripe. Ai, essa é dolorosa. E aí, é... E uma menina que foi super afim de ficar com ele. E é histórias, fatos reais, de verdade mesmo que aconteceu. Todos foram pro seu devido quarto. Ele também foi. Quando chegamos na piscina que retornamos, a... Ela disse que procurou a noite toda, mas não achou coisa outra. E aí, ela não falou isso pra todo mundo. Ela me chamou à parte e disse que não estava conseguindo. E tanto é que ela pediu pra topar, pra saber se conseguia achar algo que ela não tava achando a noite toda. E você lembra muito bem quem foi a pessoa e... Você lembra, eu posso falar o nome? Ele mudou a afeição. O velhinha, ele mudou a afeição. Velhinha, isso foi quando? Tem três meses atrás, devido em fazer uma pousada lá em Coruripe. Maxwell, quer falar alguma coisa? Não. Só um conselho, só um conselho, Maxwell. Não, porque ela não se escondeu, por isso que ela não achou. Na piscina, não. Na piscina, não. Na piscina, ela... A tendência é diminuir. Não, e em foto frio também, né? A tendência é diminuir. Mas ela estava também no quarto, ela dormiu com o outro. Isso não é dormir comigo, não. Isso aí, acho que rolou isso aí por mais de seis meses, ao invés de dizer que três meses, e aí... Mas o problema não aumenta daqui a pouco. Independente de mais amigos, independente do tempo, poderia ser há três anos atrás. Estaria a mesma coisinha, porque eu entendo. Mamãe chega assim e diz, meu Deus, que coisinha linda. Eu soube que é uma tampinha. Bom, gente, é... Vamos pra gente finalizar o nosso grupo de apoio hoje aos meninos, viu? O PA agradece. O PA agradece. Vocês sabem que é meu local de fala. Eu posso... Eu posso falar isso pra vocês. Não, pega aí, calma. Que é muito bom você ter um passeio. Maxwell, isso é verdade, é, Maxwell. Maxwell, vem aqui. Maxwell... Maxwell, vem aqui. Isso era verdade, Ailton Júlio. Nossa, imagina. Mostre. Ele mandava. Ele mandava? Ele pedia. Pedia o quê? Pra menina... Ele sempre é apontador. Aí, Ailton Júlio, eu queria trazer aqui também na roda uma história que é de vocês, mais meninos. Quando vocês começaram a descobrir a pré-adolescência, essa história mexe muito com você. Que é uma lembrança afetiva que você teve com o Maxwell no pé de acerola. E o Maxwell no pé de acerola. E o Maxwell no pé de carambola. Ele era sempre o número um. Foi mal comer seu neto. Desculpa, te cuirão. Vocês entenderam a história, né, gente?